Ai como eu quero Tuas respostas No meu coração Perdi contato Estou sem nave Sem a direção Está tanto frio Sem você por perto Dentro de um vulcão Mas nunca foi tarde Pra tocar o alarme Do teu coração Toda vez que você vai Meu mundo gira Gira Pra te esperar Meu mundo pira Toda vez que você vai Meu mundo gira Gira Pra te esperar Meu mundo pira 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 pra me encontrar Ai como eu quero Tuas respostas Pro meu coração Perdi contato Perdi contato Estou sem nave Sem a direção Está tanto frio Se você por perto Se você por perto Dentro de um vulcão Mas nunca foi Mas nunca foi tarde Pra tocar o alarme Do teu coração Do teu coração Gira 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 Pra te esperar Meu mundo pira Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar os olhos E sentir você Tocar a sua pele Em cada amanhecer Deixa eu falar de amor Deixa eu amar você Toda vez que você Toda vez que você vai Meu mundo gira Gira Pra te esperar Meu mundo pira Pira Toda vez que você vai Meu mundo pira Gira Pra te esperar Meu mundo pira Pira Pra me encontrar Pra me encontrar Só pra me encontrar